Ancestral e moderno. Do sushi aos food trucks. Dos templos aos hotéis high-tech. Conheça as várias faces do Japão na nova temporada de Nossa. Viaje com a gente pelas paisagens, sabores e cultura do país do sol nascente em uma série de reportagens especiais com a curadoria da cantora Fernanda Takai. Descubra o Japão surpreendente em Nossa, a plataforma de lifestyle do UOL. Música